Bom, essa aqui é a SWORD, tá? É o modelo HALDE PIN, tá? Dia a dia também. Ela é muito parecida com a STANDER, só que ela tem a rabeta HALDE PIN e o fundo dela, diferenciado da STANDER, que é full concave, esse aqui é um single to double. Sistema de quilha tradicional, triquilha, tá? Muito usado pelo pessoal da equipe também e por vários freesurfs. É uma prancha considerada prancha de dia a dia, tá? Pra você surfar aí de meio metro até dois metros de onda. O tamanho dela varia de... o tamanho dela varia de mais ou menos 5 até 6 e 6.